Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Olímpio e você está no LP Gameplay E se liga só galera, com mais um vídeo de Dash 2 E nesse vídeo aí galera, vou ensinar pra vocês como que vocês vão pegar um engrama poderoso aí Que por sinal né, não é todo mundo que sabe galera Vamos nessa então, vamos acompanhar nessa cheat Aparentemente galera, o negócio é o seguinte Primeiro a gente vai fazer uma patrulha tá, se liga só Patrulha, ajude quem ser a estabelecer uma rede de sinalizadores e patrulha na ZME né Então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer essa missão galera tá Vamos aqui procurar ela né, que por sinal Essa aqui galera tá, a vanguarda usa sinalizadores Vamos descer lá pra baixo Que por sinal, não é todo mundo que sabe tá, vamos por aqui Não é geral que sabe, que se você completar toda essa jornadinha aí No final dela, você vai ganhar um engrama poderoso tá Eu vou mostrar passo a passo aí pra vocês Obviamente né, você vai ganhar, dependendo da sua luz Ítens de 300 de luz ou até mais né Se você tiver 290 de luz, então vamos nessa aí O vídeo pode ficar um pouco mais longo né, mas whatever, de boa Tô jogando aqui com o nosso titãzinho aqui pra mostrar pra vocês né Nessa cheat Meus personagens não estão no level alta ainda galera Porque Nossa tosse do caramba Meu Destiny 2 ele demorou um pouco pra chegar tá Então com isso atrasou um pouco os vídeos Só que a partir de semana que vem provavelmente Não, provavelmente não Certeza que a partir da semana que vem vai ter vídeo de crisol Direto hein galera, não vai ter vídeo de crisol todos os dias Só que pelo menos um dia sim, um dia não né galera Então né, vamos nessa aí Se inscreva no canal tá galera Que o bagulho é doido Vamos nessa aqui Vamos nessa, vamos aqui Essa é a primeira etapa tá Muita gente nem tá fazendo essa jornadinha aqui mano E tá perdendo engrama poderoso Toda semana você vai ganhar um engrama poderoso tá Vamos nessa aqui, vamos dar um piquezinho ali Que leve Vamos nessa aqui Um bando de lancer antes, whatever Basicamente essa aqui galera É a primeira etapa tá Eu vou mostrar todas as etapas para vocês É bem simples as etapas por sinal É bem simples mesmo Não tem nada de segredo não Eu vou fazer até um cortinho possivelmente Pra o vídeo não ficar muito longo também Aí praticamente galera Vocês vão vir aqui tá Eu já fiz isso aqui com o meu arcano Tô fazendo com o meu titã agora A gente vai fazer essa missãozinha aqui Iniciar missão de jornada Jornadinha né Nessa chita Matar esse diabo ruim aqui Aí o que a gente vai ter que fazer aqui Colete munições A gente vai ter que matar alguns cabais aqui tá Vamos matar Matar uns cabaisinho O maluquinho piruletinho ali Whatever Nem vou enfrentar ele Aí galera Completamos aí mais uma parte tá A jornadinha Vamos ver o novo objetivo agora O novo objetivo Vou derrotar inimigos né Bem breve aqui galera Tive que fazer um corte no vídeo mesmo galera Porque bugou minha internet aqui mano Cê é louco Olha o evento aí Bugou minha internet Aí é triste o bagulho hein Bugou mano Aí ficou um saco pra entrar no Destiny aqui Ficou um saco mesmo mano Na moral Whatever Vou fazer evento não Evento é meu piru Fé Vamos nessa aqui Matar geral aqui né Tá de agora mano Geral tá indo pro farol hein mano Cê é louco Farol A gente não tá vendo mais nada Só não fui farol porque eu nem joguei ainda Que no caso aqui é o desafio dos nove né Cê é louco pereira Cadê o filho da mãe aqui o lixo Tá vamos ver qual é a próxima etapa Objetivo Análise Olha o Sérgio Cuetho me chamando aí Não vai dar não mano Minha internet tá um lixo Meu Deus Tá tão lixo que eu não consigo me jogar com outras pessoas mano É um lixo a internet Tá um lixo absurdo mano What the fuck do Linger Não Essa merda Ali em cima Tá um lixo mano Se eu entrar no grupo de alguém Acho que até cai mano Tá um lixo pô Vira e mexe Tá aparecido o erro lá no meu décimo Vai meu filho Final de semana é fogo Parece que aqui a gente fica um lixo De manhã Aí é a tarde que eu faço live né No final de semana Aí fica bom Não não Nossa Fui atirar no evento ali mano Ativou essa merda toda Whatever Fuck aquele cara ali Analisando aqui os dados Whatever o evento O evento não faz parte do vídeo não tá Deixa eu ver O novo objetivo agora Hum Vai até a âncora da legião Então Bora lá Sem enrolar Fala negócio zangado galera Espero que não esteja chiado O microfone do cabronco também Fica às vezes querendo dar um chiamento Vamos ver Lembrando hein galera No final dessa jornadinha aqui A gente vai ganhar um indrama poderoso tá Ou seja Uma delícia não Vamos nessa Não tem segredo não galera É só vocês Passar tudo aqui ó Que é GG Eu vou mostrar pra vocês Que ninguém fez vídeo né Mostrando isso aqui Acredito eu que né Muita gente sabe E tem uma parcela de pessoas Que não sabem isso aqui também Que você ganha um indrama poderoso Fazendo essas patrulhas aqui Fazer o que nessa merda aqui Tem que matar um alvo aqui Matar um bicho piruleta ali Tivesse com uma arma de coisa né mano De dano solar né A gente ativa o super e já mata ele Já morou bom Ativa a merda do super Ah não vai ficar dibrando Vai pro inferno É vai começar a dibrar pra caramba aí Rapidão já morreu Agora Acesso terminal Focou esse aqui Escudinho do Capitão América Tá ligado? Escudinho na moral Essa parte aqui é até fácil mano What the fuck you doing here Deixa eu ver Usar quadro de acesso Começa o tempo esfriar mano Começa a Ficar gripado mano What the fuck Olha o podiense me mandando mensagem Você é louco Pereira Funk Mal tenso mano Se tiver cheado esse microfone Eu vou jogar essa merda lá no lixo mano Na moral Começou a gravar esse vídeo todo E ficar o bagulho cheado mano O meu irmão que deixou cair o microfone no chão mano Aí começou a dar esse calor De ficar cheando O cachorro atira pra caramba também Fazer um piruleta aqui Piruletítero Um piquezinho do milênio aqui nessa merda né Reative o sinalizador Vai ter quem aqui? Vai ter a Xuxa aqui nessa merda? Fala sério Dá pra ativar o periquito também GG What the fuck you doing here? What the fuck Vamos ver, vamos ver Caraca o Sergio Crate está que está aí mano Para me chamar para falar Ah mano, anotec não vou fazer não Já fiz anotec já Fiz dois anotec já Semana que vem eu vou criar o próximo personagem No caçador Estou gravando esse vídeo aqui no domingo né Se você acha Deixa eu ver Que já tem nada a ver galera Que bagulho ali é outro negócio Tem nada a ver aqui Não faz parte do vídeo Vamos ver Vamos ver né Vamos ver o próximo passo galera Esse foi o primeiro passo né Olha lá Mais um passo concluído Marco atualizado Complete 3 patrulhas em qualquer mundo Se liga só galera Como é que é A próxima etapa é essa galera Se liga só Se liga só Complete 3 patrulhas em qualquer mundo Ou seja Ou seja Qualquer tipo de patrulha Vou mostrar para vocês aqui Se liga só galera Qualquer tipo Qualquer tipo Qualquer patrulha Eu não vou mostrar a patrulha aqui para vocês Porque as patrulhas Elas demoram um tempinho né Se liga só galera Qualquer patrulha Igual não deste nenhum A patrulha é normal Em qualquer planeta Em qualquer planeta A gente vai ter que completar 3 Se liga só Essa aqui é uma patrulha Para quem não sabe Iniciar a patrulha A gente inicia E a gente vai ter que Fazer o que o jogo nos pede né Então Quando eu acabar de fazer Essas patrulhas aqui galera Eu volto Então vamos nessa né galera Terminando aí A terceira patrulha meu amigo Então vamos nessa Só falta essa patrulha aqui A brisa E a gente vai para o próximo passo né Finalizando aí O segundo passo da jornada né Mais um Marco atualizado Se liga só O próximo é o seguinte Volte até aqui Para coletar sua recompensa Vamos lá então Lá na torre né Normal galera Vocês vão vir aqui Destinos né Vai escolher aqui Viajante E a gente vai falar Lá com o Cade Beleza Deixa eu marcar aqui até Vamos lá então Falar com o Cade Que ele vai dar o próximo passo Da jornada galera O passo que por sinal É o passo que a gente Vai ganhar o Engrama Poderoso tá Daqui a pouco Eu volto Bora lá então galera Falar com o Fera aqui Falando com ele aqui né Vai ter o próximo Fucking passo Se liga só Novo Marco adicionado né E se liga só Complete eventos públicos Em Yoh né Se liga só galera Aí basicamente galera É o seguinte A gente vai completar Eventos públicos tá Nesse planeta Designado pelo jogo Lembrando que semanalmente Os planetas vão mudar tá Se liga só Se liga só Ali que está galera Ó Complete eventos públicos Em Yoh Equipamento poderoso A gente vai nesse planeta Aqui né O planeta que o jogo Pediu pra gente E a gente vai completar Eventos tá galera Vamos nessa aqui Que tem um evento aqui Por sinal né Vamos nessa então Acredito eu Que tem que completar Acho que uns Seis eventos É aquele negócio Completou um evento Vai aumentar a porcentagem né Até chegar a cem Aí a gente vai falar Com o Candy de novo E a gente vai ganhar Um engrama poderoso Muita gente não tá sabendo Ainda desse bagulho galera Eu por exemplo Na primeira semana Não sabia que tinha Esse bagulho aqui Que a gente podia ganhar Um engrama poderoso Por esse e-mail aqui Conversando com o Candy Fazendo a jornadinha dele lá Então Quando estiver quase acabando Os eventos galera Eventos públicos Eu volto Acabamos de terminar hein galera Blix aqui total Nossa tá fulzão aqui Meu slot de engramas Vamos nessa então galera Completei aqui ó E a única parte É o seguinte Se liga só galera Fala com o Candy Para coletar sua recompensa Se liga só Vamos aqui no viajante né Vamos lá falar com ele Para pegar nossa recompensa Lembrando que Se você fazer Um evento heróico Pode ser que Aumente a porcentagem 25 ou 30% Beleza Então De preferência aí A completar eventos heróicos Lógico O evento normal Se não me engano Dá 10% né De porcentagem O heróico De vez em quando Dá 20 25 a 30% Acho que é Depende da velocidade Que você completa o evento Falar aqui com o Candy E pegar o nosso Equipamento poderoso Galera Se liga só Valeu a todo mundo Tá Deixa um like Tamo junto aí galera Tamo junto aí Geral Tamo junto aí Ganhamos até um exótico É o mundo do cavaleiro né Vamos pelo lutizinho Aqui de leve Tem que trocar isso aqui Que não dá para equipar Dois equipamentos exóticos Ganhei uma arma 290 E um capacete 283 Muito bom hein galera Essa arma aqui é o 290 Da hora hein Doce negócio Então é isso hein galera Valeu a todo mundo hein Então Valeu E Falou E aí E aí